Oi, Habibi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, então já faz tempo que eu não posto vlog E hoje eu não tenho assim nada especial pra fazer, mas ainda se tem coisas pra fazer Então eu decidi fazer um vlog, na verdade já são 12 horas, acordar às 11, tô de férias, ninguém me julga E agora tá aí pra lojar porque preciso pegar algumas coisas E ó, vamos ver como é que eu dei Corre, o dia corre Quando eu tô em casa e há dias o meu projeto só acabou, eu já vi essa aqui da Focar, da minha irmã lista Mas ele acabou e eu só posso encomendar online porque não é o menos no reset do próximo Mas tá levando muito tempo e o sol daqui Eu fui pra loja, eu tava sentindo a minha pela queimada, então eu decidi pegar um aqui Esse aqui, acho que esse é o primeiro projeto que eu comecei a usar quando chegar aqui na Índia E ele é barato, mas também é muito bom Então enquanto eu espero Pelo projeto da minha irmã lista pra chegar, eu vou utilizar esse aqui Porque anda sem protetor solar aqui É pena de morte Ok Ok Por que que eu deixei de dizer esse projeto só mais aqui? Ok Ok Tipo, a maioria dos sete aqui paga-se na entrega Entrega-se na entrega Entrega-se na entrega Entrega-se na entrega Entrega-se na entrega Que parece em caspa Mas esse aqui Esse aqui Tô aqui a pensar se cancelo Se cancelo O preto da sala aqui em comida é que eu vou utilizar esse I don't know what to do I don't know I don't know I don't know Why you love me Yeah You got it bad You got it bad for me Baby I don't forget That I can have this Baby Nobody used to Nobody else made it Nobody else had a clue O que eu posso fazer? 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 Gente, oh my god Já são seis Era que eu tô no ginásio assim Não, eu disse que é seis Depois eu tenho um Eu só fiquei com sono Não tô com vontade nenhuma de ir no ginásio Mas não é acercada a vontade Porque esse ano estamos atentados Mas nisso eu fui, não Então eu vou tomar um Vou tomar um banho pra ver se eu fico Com mais disposição E Vamos pro ginásio, sabe provavelmente Essa é a última parte desse vídeo Eu queria fazer Skincare Mas eu tô Muito cansada Vai depender de como eu vou voltar do ginásio Se eu voltar com energia Aqui eu duvido Vamos fazer uma skincare Porque a minha pele tá precisada E se eu dormir Eu vou tomar um banho pra ver Eu vou tomar um banho pra ver Eu vou tomar um banho pra ver Tchau, tchau 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 Tchau